Salve família, como é que vocês estão? Tudo bem? Mano, dia 21 desse mês lança o Ozone pra Celular E claro que a gente quer saber, por exemplo, coisas que não tem no site oficial do Ozone pra Celular Não existe requisitos mínimos pra gente saber qual celular vai conseguir rodar o jogo Porque com certeza vai ser um jogo, apesar que não é qualquer jogo, até para os consoles e PCs Esse jogo já é um jogo desafiador para os processadores e placas de vídeo Imagina pra um celular Então, se você quiser saber se o seu celular vai rodar, eu vou te contar agora Inclusive outras coisas que você não vai achar nas linhas oficiais de publicação da Activision Por exemplo, só mesmo em vazamento, eu vou te mostrar agora, bora lá Se você fizer uma breve, rápida pesquisa a respeito do código para celular Você vai encontrar o site oficial, que é esse site que vocês estão vendo aqui agora Ele tem muitas informações, a gente vai já ver aqui coisa por coisa Mas a primeira parte desse vídeo vai ser dedicada a te mostrar como achar se o seu celular vai rodar ou não o jogo Vai lá no XCOM, antigo Twitter, né? E procura por esse Warzone Mobile Leaks Essa galera aqui, eles geralmente vazam as coisas que vão acontecer Eu não sei qual é o lance, mas eles têm realmente um contato muito bom E aqui existe uma publicação deles falando que para o Android, aqueles que têm no mínimo Adreno 618 com 4GB de RAM E para o iOS, quem tem o iOS 16 com 3GB de RAM no mínimo Exceto para o iPhone 8, deve ser, iPhone 8 deve ter no mínimo 4 aqui, né? Essa galera vai conseguir jogar o Warzone no mínimo, tá? No mínimo E como é que eu vou saber se o meu celular, ele tem esse 618? Então, amigo, vai no Google, vai lá, celulares Adreno 618 Ele vai te dar uma lista de celulares com Adreno 618 ou maior E tá aqui, por exemplo, a Motorola G9, o Realme 8 Pro, Samsung A52 Enfim, mano, é muito fácil você saber se o celular vai rodar ou não Basta você procurar aqui, certo? Agora vamos para as outras coisas importantes que tem no site Cara, primeiro, eu vou passar aqui para vocês, claro, a data, dia 21 de março, né? E eu vou passar aqui para vocês assistirem um pouquinho do trailer do Warzone Caso você não tenha assistido ainda Se você já assistiu, assiste novo porque tá muito da hora Se liga aí, mano, muito massa E aí E aí E aí E aí Abertura Muito da hora, né? Esse pequeno trailer, cara Ali no começo ele já mostra umas coisas que a galera não percebeu Essas recompensas aqui São essas recompensas de pré-registro Não sei se vocês prestaram atenção No comecinho ali ele mostra uma skin de arma Que é essa skin da M4 aqui Junto com aquela máscara do Ghost dourada Que você vai ter Todo mundo Todo mundo que vai jogar o jogo Vai ter essas recompensas aqui Por quê? Porque existiu um pré-lançamento Onde essas contas Contas de pré-registro geravam Recompensas para a comunidade Os primeiros 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 25 milhões 45 milhões de downloads Foi o que deu aí A ilha da ressurgência como um mapa Por exemplo, entendeu? E graças a essa campanha Como nós tivemos aí mais de Foram 80 milhões de pré-registros A gente tem aqui Todas essas recompensas Que todo mundo vai ter Independente se você Baixar o jogo no primeiro dia Uma semana depois Você já vai ter Lá quando você começar a jogar Já vai ter disponível para você Outra coisa legal aqui Isso aqui é o que vai Na minha opinião Mudar Mudar o que você tem na cabeça hoje A respeito de jogos para celular O que é isso? Cara Hoje em dia não existe Nenhum jogo para celular Que faça Pelo menos que faça De forma orgânica A passagem Aquilo que existe no celular Para aquilo que existe no PC Ou no console Mas como assim? Tudo o que você fizer No PC No console E no celular Vai estar Linkado E compartilhado Entre as plataformas Ou seja Se você estiver jogando Por exemplo O multiplayer No celular Que vai ter O multiplayer no celular E você quiser Por exemplo Upar uma nova arma De um novo passe Você vai conseguir Fazer isso No celular E depois Quando você chegar em casa Ou quando você tiver Um tempo de ligar o seu PC Ou jogar no seu console Você vai conseguir Continuar O que você estava fazendo No celular No seu console E no seu PC XP Nível de arma Compartilhamento de operadores Por exemplo Você comprou um operador Que estava selecionado Lá no PC E você quer usar ele E jogar ele Você vai conseguir jogar Com ele no celular Mano Vai ser tudo linkado Isso vai alavancar O nível De tecnologia Que nós temos hoje Porque o espaço O gap Que existe Entre parar Para jogar E não poder jogar Porque as vezes Você está num momento Que você consegue Parar Sentar na frente da TV Sentar na frente do seu computador E jogar Para upar 10, 20, 15 minutos Que seja E as vezes Você não tem Esse tempo Para parar Mas você conseguiria Fazer isso no celular Se fosse possível Agora vai ser possível Por exemplo Você está em alguma fila Em algum lugar Onde você não tem Que ter nenhum tipo De atenção Você puxa o seu celular Ou para a sua arma Quando você chegar em casa Para jogar com a galera Com seu fone de ouvido Com seu PC Com seus 300 FPS Você vai conseguir Continuar o progresso Que você fez No celular Lá na fila do pão Mano Isso aqui é muito da hora A galera está de parabéns Tomara que funcione A gente espera Que seja assim Mas cara Eu acredito que vai ser sim Eles estão testando Estão dizendo que está muito bom E outras coisas também Aqui eles estão prometendo Para a gente Que não vamos ter rebotes Vão ser jogadores reais 120 jogadores reais Por partida E para você Que acha Que o jogo Não vai conseguir Entregar É o seguinte Existem várias pessoas No mundo Testando a beta O resultado O feedback Está sendo muito bom Uma coisa Impressionante Que as pessoas estão falando É que a reconstrução De Verdansk Se você ainda não sabe O mapa de Verdansk Vai voltar Para o celular A gente não sabe ainda Se ele vai voltar Para os consoles E para o PC Mas para o celular É certeza absoluta Que ele vai voltar E a reconstrução De Verdansk Está muito boa Muito bem feita Eles estão fazendo Partes de Verdansk Com neve Partes de Verdansk Com efeitos de Páscoa Aquele tipo de coisa Que a gente estava Acostumada a ver Na época de Verdansk Aqueles eventos De Halloween Que foram muito bons Eles estão fazendo isso No celular E testando várias coisas Lá E o feedback Está sendo muito positivo Da comunidade Outra coisa também É que nós vamos ter Com certeza A ilha da Resurgência Lá também Presente no celular Nós vamos ter Essa ilha da Resurgência Também no PC E no console Futuramente Mas ela vai chegar Primeiro no celular Você vai conseguir jogar E mais uma vez Tudo que você fizer Lá Que você conseguir Conquistar jogando No celular Vai estar presente No PC E no console Ah, mas no PC E no console Não tem Verdansk Mesmo assim Não importa Não importa Você vai conseguir Jogar Verdansk No celular E tudo que você Conquistar Vai estar presente Lá no PC E no celular Outra coisa Muitíssimo interessante É que eles confirmaram Que será possível Usar controles No celular Controles oficiais Como controles da Xbox Controles da PS Da Playstation Controles da GameSir Que você encaixa O celular dentro Do controle Tudo isso Vai ser possível De usar Outra coisa Que eles estão Ainda para confirmar É se você vai conseguir Jogar a versão De celular No PC Caso você não saiba Ainda existe O Google Play Beta Que é um aplicativo Permite que você Jogue alguns jogos De celular No seu PC Você não vai jogar Ele no celular Você não vai jogar O jogo no celular E enxergar ele no PC Não Você se conecta A sua conta Da Google Play No PC E joga Usando o seu mouse Teclado Ou o seu trole Mas lembrando Tem que ser um controle Oficial Não pode ser Um controle feito Só para PC Ou um controle Genérico Para Playstation E Xbox Tem que ser Controles originais Registrados E autorizados Pelas marcas Pelas grandes empresas Beleza meus queridos Isso daqui Era o que eu tinha Para trazer para vocês Espero que vocês tenham visto Algo novo Foi um prazer Ter vocês por aqui Por favor Se você está aqui Até o final do vídeo Dê um like Compartilhe Se esse vídeo Foi útil para ti Tá bom Obrigado demais E a gente se vê Dia 21 Com certeza Eu vou testar Osa Para celular Tamo junto família Falou